Música Posterior ao bocal, a redomonhada que se chama, aí chega a hora de passar para o freio. O freio normalmente a gente usa em frenar um cavalo entre 30 e 40 dias na mangueira. Isso não é uma... esses 30 e 40 dias não é uma... assim, é 30, 40 dias. Depende muito do cavalo. Tem cavalo que em 20 dias já está bom para montar, outros que tu vai ter que frenar 60 e a receita vai estar se arrumando. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que eu faço é botar o freio no cavalo sem as rédeas. Aqui eu estou usando uma égua mansa para mostrar, mas em casa eu boto normalmente o freio e deixo o cavalo solto na mangueira sem as rédeas. Mas seria assim, deixaria o cavalo solto na mangueira sem as rédeas. Só a barbela normalmente a gente usa com dois dedos, assim. Eu não gosto de barbela muito apertada, prefiro ela um pouquinho mais solta. Para o freio poder ter essa ação, mover o freio para ele encostar na boca do cavalo lá. Se ela ficar muito justa, ela já vai estar espremida, o freio não vai ter a ação do bocal no palato do cavalo. Tem uma coisa que eu uso, que é deixar o freio um pouquinho baixo. Por que um pouquinho baixo quando eu enfreno meus cavalos? Porque o cavalo, na ação de mascar o freio, essa égua é mansa, por isso que ela não está mascando. Se fosse um cavalo novo que não é acostumado com o freio, ela estaria mascando o freio. E na ação do cavalo mascar o freio, com ele um pouco embaixo, o cavalo tenta puxar o freio para cima e vai aprendendo a fechar a boca. Então, por isso que eu deixo ele um pouco baixo. Eu deixo aí cinco, seis dias, uma semana, o cavalo só se acostumando com essa ferramenta. Depois disso, aí eu começo também no cavalo solto, na mangueira, a botar as rédeas. Vou tentar mostrar para vocês aqui. As rédeas eu passo aqui em cima, amarro aqui. Amarro aqui. Bem amarrado para não se soltar. Em casa eu ato uma borrachinha para não ter perigo. E aqui, amarro as rédeas aqui. E nos primeiros dias, eu ato um tento aqui. Para o cavalo ir fixando nessa posição. Para o cavalo não ficar dobrando muito a cabeça. Para ele ficar com essa posição mais firme aqui. A primeira coisa que eu quero com o meu cavalo é que o freio se acostume com ele. E vá aprendendo a ficar com essa posição aqui. Deixo ele ali trabalhando dez, quinze dias na mangueira solto. Faço ele trotar com as rédeas atadas aqui. Para ele ficar com essa posição firme. Depois do cavalo ter alguns dias trotando na mangueira com a ferramenta. Se acostumando com ele. Se acostumando com o freio. É a hora de começar a trabalhar eles. Como seria? Pega a rédea aqui e vai mexendo devagar com o cavalo para o lado. Fazendo o cavalo tirar a garupa para lá. Só para ele acostumar a mexer um pouco a cabeça aqui. Para um lado. Tudo que fazer para um lado, faz para o outro. Eu estou mostrando como... Esse é o primeiro passo que eu uso para trabalhar os cavalos. Depois que ele já está fazendo isso, eu começo a mexer com eles para trás um pouco. Num cavalo novo seria isso. Dois, três passos. O cavalo cedeu. É a hora de soltar ele. De novo. Um, dois. Solta. Por que solta? A soltada vai ser a recompensa para o cavalo ver que ele está fazendo certo. No caso do cavalo afirmar, eu não vou tironear ele em nada. Eu vou só afirmar a minha mão até ele ceder. Cedeu, eu solto para ele. Então seria isso. E aí, ir aumentando a pressão conforme o cavalo vai aceitando. Botou? Deu dois, três. Aí vai apurando mais. Solta. Isso tem que ser uma coisa gradativa. O cavalo é que vai te dizer qual a intensidade que tu vai ter que trabalhar. Depois disso, aí eu já começo a fazer isso na posição como se eu tivesse montado nele, só que debaixo. Ó. Sempre emparelha bem as rédeas. Ó. Um, dois, três passos. Cedeu, eu afrouxo para ele. De novo. Ó. Um, dois, três passos. Tudo que fazer de um lado, eu vou fazer do outro. A hora que o meu cavalo estiver fazendo isso, bem sólido, bem firme, que eu consiga recuar ele, apurar a velocidade dele recuando, que ele estiver soltando, aí já pode começar a montar. Aí é outra parte muito importante. É muito importante esse início de freio ser devagar. Quanto mais devagar, mais rápido será o resultado. Tem gente que se apura demais, querendo já fazer movimentos de prova com o cavalo novo. E é onde eu acredito que dá os maiores problemas futuros no cavalo. É muito importante que ande devagar por um tempo, deixe o cavalo se acostumar com o freio, tendo em vista que é uma nova etapa, uma parte nova para o cavalo. Como ele fosse redomonial de bocal, aí agora enfrenado, ele tem o tempo de adaptação com o freio. É de raça, é do Brasil. Oferecimento, abastece aí. O aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível. Mas sem Ferguson, quem acredita, faz com o coração. Apoio, supra. Mais que produtos, resultados. Chevrolet Trailblazer. Venha conhecer.